Peek-a-Pow, hein? Dando um gelo. Nada como um bom churrasco no vizinho. Olha o ócio! Fique longe de mim, Peek-a-Pow! Este churrasco é meu! Ai! Nada como um trote. É a melhor maneira de conseguir comer lá. Ah, chatura! Alô, alô? Quem fala? Ah, Peek-a-Pow, saia do meu jardim! Ei, Leôncio, o fio do seu telefone não vem até aqui! Faremos o almoço de novo em breve, Leôncio! Está aborrecido com o Peek-a-Pow que o tempo inteiro passa dos limites com você? Claro que está! Parece com este aqui! Sim, isso mesmo! É o Peek-a-Pow, é este aí! Eu já sabia! Bem, você já tentou... ...dar um gelinho nele? Não, acho que... Parece que não, não é? Muitos tentaram e muitos falharam, mas a nova técnica do Doutor Lele realmente funciona! É? Bom, só acredito vendo! Oh, um cético, não é? Bem, veremos o Doutor demonstrar a técnica. Então, Doutor Lele, como vai? Eu disse, como vai? Ora, eu não vou dizer nadinha! Oh, isto funciona mesmo! Viu? Isto pode ser seu por apenas 17 parcelas de R$ 39,93! Alô, é da revendedora? Sim, eu quero um exemplar para mim agora mesmo! Puxa vida! A fita de instruções do tal programa! Hum, como dá um gelo! Hum, como dá um gelo! Hum... Mas como é que eu posso jogar golfe com essas flores? Hum, esta árvore está bem no meio do caminho! Bom, eu sou um pica-pau, não é à toa! Hehehehe! Ah! Ai! Ai! Não esqueça da norma número 17! Ah, não direi nadinha! É isso aí, amigão! Olha a bola! Leôncio vai ficar furioso! Melhor não saber que eu joguei golfe! Ih, rapaz! O que que houve, Leôncio? Ouvi um barulhão! Hehehehe! Sorte a árvore não ter caído em cima de você! Não foi nada grave, não é? Ai, certo, já sei! Eu admito, fui ao Leôncio! Mas eu darei um jeito! Amora não, mas eu dou um jeito depois! Ah, então vai me dar gelo, não é? Ah, então vamos ver, colega! Eu vou quebrar esse gelo ou eu não sou o pica-pau! Ai, 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 ai! Eu envergonho a minha espécie! Eu não mereço nome de pica-pau! Grite comigo mais uma vez, colega! Em nome dos velhos tempos, por favor! Tá bom, amigo! Você venceu! Eu não posso suportar! Nunca pensei que sofreria tanto assim! E, de repente, eu me sinto tão só e tristonho! Bem, adeus, amigo! E não olhe pra trás! Oh, beleza! Estou livre dele! Se sente triste, amigo? A vida lhe faz mal? Teve um problema com o vizinho? O tal Leôncio lhe deu um gelo... E você está chateado? E esse se parece com ele? É ele! Eu já sabia! Você precisa da técnica do tratamento anti-gelo do doutor Lele! Ah, corta essa! Vai pentear o macaco! Ora, ora, outro desconfiado! Eu deixarei que o doutor demonstre a técnica! Diga olá, doutor! Não direi nadinha! Oh, doutor Lele! Tock, tock! Tock, tock! Eu disse tock, tock! Quem pode? Não vou dizer nadinha! Funciona! Por apenas 17 parcelas de 39,95, você receberá nosso livro O prêmio do ganhador com mil e uma piadas de tock tock que romperão o gelo de uma pessoa ou até a sua vontade de viver! Ah, palhaço! Quem precisa de livro? Eu tenho mil e duas piadas de tock tock bem aqui na minha cabeça! Ah, não é ótimo! Finalmente estou livre do pica-pau! Ah, não está, não! Ah, não está, não! Que tal dar uma palavrinha com o seu velho amigo? Tock, tock! Quartos para alugar! Quartos para alugar! Quartos para alugar! Mas o que acha que está fazendo? Como é que alguém assiste um esporte fora de moda como o esqui? Eu estava assistindo! Ah, você está fora de moda! Tire suas mãos de mim! É melhor assistir, pica-pau! Esqui é o esporte da terra do meu pai! Ah, está mais para o esporte da terra do seu avô! Surfe na neve é que é legal! Esqui é o melhor esporte! Surfe na neve! Esqui! Ainda digo que o surfe na neve é melhor! Ainda não decidiu qual o melhor método para descer uma montanha de neve? Você devia se inscrever para a nossa prova! A corrida em queda livre até a base da montanha será a melhor experiência da sua vida! E o que temos aqui para você? Bom, o primeiro a chegar na base leva cinquenta pratas! Um ano de fumar grátis! E um firme aperto de mão! Isto vai encalhar o seu bico para sempre, chapa! Eu desafio você na corrida! E eu toco o desafio! Linha de ladrão! Temos aqui dois animados competidores que esperam definir a disputa de quem é o melhor! Esqui! 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 Entretanto, há outro competidor que mantém-se fiel ao velho tobogã na neve! Oi, meu chapa! Tobogã na neve! Eu aposto que essa diferença será tirada no trajeto! Então, vamos lá! Em suas marcas! Guilhôncio! Sua bota desamarrou! Tchigurri para mim, pica-pau! Preparar! Pica-pau, devolva! Aqui está! Agora! Tchigurri para mim, pica-pau! Tchigurri para mim! Oi, meu chapa. Que que cê tá olhando, perdedor? Puxa vida! Preciso de mais para a vina. Se quer deslizar melhor, daria o que há de melhor. Esta cola vai resolver tudo. Esqui andamou, esqui andamou. Vencerei o pica-pau e ele vai versar. Oi, meu chapa. Puxa, com movimentos assim devia tentar um surf na neve, Leócio. Eu sou um esqui andor. Vou lhe mostrar as manobras. Ao menos estou a salvo. Pode apostar que sim, esqui andor. Eu acho que fiz uma volta errada. Oi, meu chapa. Valeu, colega. Quero ver o Leócio sair desse. Ah, cuvas difíceis. Mas eu sou bom em cuvas. Oh, pica-pau! Sim, alô. Aqui é o Leócio. Lembra daquele favor que você me devia? Sim, eu quero que cuide do pica-pau para mim. Entendeu o que eu quero dizer? Negócio fechado. Ah, almôndegas suecas. Você vai saber o que é bom pra tosse e pica-pau, sacou? Eu sou muito bom. E eu sempre me supero. Eu sou o melhor. Ai, meu Deus. Atiradores suecos. Ai, meu Deus. Tchauzinho. Ei, por que será que estão rindo? Oi, meu chapa. Tchauzinho. Ah, que boa. Linha de chegada. Chegada. Outra grande vitória do tobogã Então, diga como é o tobogã comparado com o esqui e surf na neve Eu já disse O maior esporte do mundo é o tobogã na neve Nada supera Nada chega tão perto da BFA e Sal Quantas vezes eu tenho que dizer Põe isso na cabeça O tobogã é o melhor É a minha grande paixão Nem sempre o cliente Olha só o que temos ali Hotel com fio auditável Parece um lugar legal pra passar a noite Oi, senhor e senhor garipo Nós temos o melhor pacote para lua de mel aqui no hotel Com fio auditável, é claro Temos um serviço especial de mensagens nos quartos Além de tudo, fotos comemorativas serão tiradas do senhor e da belíssima noiva John, se eu espero que o resto do pacote da lua de mel seja bem melhor Oh, me desculpe Bem-vindo ao hotel com fio auditável É, amigo Por que deixou aquela banheira ambulante te tratar assim, hein? A cliente tem sempre razão O que é que posso fazer pelo senhor? Pode parar de pinchar a minha crista e dizer quanto é que custa o quarto? Bem, os nossos quartos têm um modesto preço de 100 dólares por noite 100 pratas? Hotel com fio auditável É o Leôncio falando Mas o quê? Não, não, não Esse hotel não pode ser vendido para uma grande rede de hotéis Oh, Yonk Donk Quando o comprando vier amanhã ele limpará esse lugar com certeza E você pode ter certeza de que essa limpeza incluirá a minha demissão Oh, Leôncio E se eu te mostrar como pode salvar seu emprego Você me deixa ficar uma noite de graça? Ah, o meu emprego valeu um preço de um pernoite É, qual é a sua ideia? Seu espectinho de pernas Distribuição Universal Não tenho certeza disso, pica-pau Vai por mim, vai funcionar que é uma beleza E vindo ao hotel com fio auditável Onde nós tratamos você como um rei Ou então, ah, deixa pra lá Limpe o meu paletó e mande passar E com cuidado, pegue minha bagagem Desse jeito assim tá bom pra você? Não, 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 não pode fazer isso Leôncio, você esqueceu do... Ah, esse é o espírito da coisa Versão Brasileira, Herbert Richards Quando o comprando aparecer amanhã ele não vai ficar interessado no hotel Porque todos os hóspedes que saírem ficarão muito, muito, muito descontentes com a presença dele Vai nessa, Leôncio Alve o seu emprego Vou providenciar que o casaco seja lavado e passado enquanto o senhor espera, ok? Ah, me desculpe, encolheu Esse é o pior hotel em que eu já me registrei Esse vai ser o nosso lema Agora mostra o quarto ao nosso hóspede, Leôncio Próxima parada, quarto 225 Ah, me engano que eu gosto Você tá pegando o jeito, hein, Leôncio? Já, estou Gostei dessa ideia de ser carregador de malas do hotel, pica-pau 417, a suíte da lua de mel Vamos, pica-pau, temos trabalho a fazer Estava demorando, queremos fazer uma queixa sobre a... Atos de constesia da lua de mel Pica-pau, maquiagem Isso sim é serviço Olha, é hora de cumprir com a tradição de levar a noiva no colo Para fora, senhora Ei, de quem foi essa ideia? Opa Agora olha aqui Iga queijo suíço Ô, Leôncio, acho melhor você pegar a mais leve Aqui está um pouco de salsa parrilha para o lua de mel Não, Leôncio, você está passando dos limites Pica-pau, eles vão gostar tanto dos meus serviços Que vão se queixar e o comprador nunca compra esse hotel Você é um gênio Ah, você está passando dos limites, seu esclerosado Agora pare Já chega, Leôncio Você está sozinho Eu vou para a cama No meu quarto de graça Parece que meu trabalho aqui está terminado Serviço de massagem Serviço de festa Não pedi serviço de quarto nenhum Ei, Leôncio, o que você está fazendo, cara? Você terá um péssimo serviço para que possa reclamar amanhã também Leôncio, pare Tente se controlar Leôncio, a seu serviço Mas o que significa isso? Eu, eu, eu Eu nunca compraria um lugar assim tão ruim nem em um milhão de anos Negócio desfeito É, eu nunca vou pagar para ficar aqui Oh, Picabó, conseguimos Conseguimos Ah Parece que nunca mais terá hóspedes exigentes por aqui, não é? É claro Agora vou aproveitar o seu quarto Livre de despesas enquanto você quiser Ah Vou poder tirar um ronco Picolino e a truta coberta de pelos Buscaremos a verdade sobre a lendária truta coberta de pelos Esta semana em Aparentemente Nós Não Sabemos Verdade, mentira ou apenas um falso modismo Aparentemente Nós Não Sabemos Por causa do couro cabeludo, a truta coberta de pelos só é encontrada em climas frios Pode estar no norte do Canadá, no círculo ártico ou mesmo fora de um iglu Pesquisas indicam que a truta coberta de pelos se alimenta de roupas para nutrir seus próprios pelos É, a brincadeira é divertida, até alguém perder um olho com isto Ah, obrigado pelo chapéu, mano Devia cuidar da higiene, mano Há micróbios vivendo aqui Quarenta e cinco dólares Posso lhe ajudar, maninho Eu tenho que tocar essa empresa Você perdeu o direito sobre aquele chapéu quando usou para tentar me pescar Agora eu não posso devolvê-lo Não é achados e perdidos aqui Zero O que foi agora? Mãe? O que está fazendo aí? Esse maninho está começando a passar dos limites Esse é o problema desta empresa É só lavanderia, lavagem a seco, a vaga, etc O trabalho nunca fica pronto Este lado para cima A temporada de caça-truta acabou Agora deu fora Que bagunça Oh, cinco mangos Ficou louco? Isso é pelo legítimo Para Picolino no Polo Sul Certas pessoas me irritam Escuta, mano Preciso deste casaco para tocar meus negócios aqui Já que tolos como você pensam que sou truta coberta de pelos Tentam me pescar com todos os tipos de vestuários Esse casaco é a peça-chave para o império de vestuário que vê aqui Sem ele sou apenas uma truta nadando contra a maré para se divertir Então terá que ficar com o que é seu, maninho E me dar o que é meu Até a próxima, amiguinho E ação! Pensamos que seu pelo em contraste com toda esta neve iria sobressair feito preto no branco Mas aparentemente nós não sabemos Escuta, mano Já lhe disse para cair fora Dog está aí com a equipe de filmagem Para rodar uma cena que irá ao ar hoje em um canal pago exclusivo Transmitido para o mundo todo Os operadores estão aí aguardando ordens Se me acharem eu estarei perdido na certa Sabe o que fazem com trutas impostoras? Bom, é melhor nem saber Precisa me ajudar, amiguinho Ora vamos O que eu posso fazer? O casaco Tem razão O casaco Pegue e saia daqui Pode levar E leva este pijama também Mais um dia eu volto Não podem me manter fora do ramo do vestuário para sempre Dane-se o que diz a lei Até agora nenhum sinal do danadinho Mas esperem O que é aquilo? Não pode ser Senhoras e senhores Pensou-se que estivesse extinto desde a era jurássica É o pinguim coberto de pelos Senhor pinguim Espere Queremos fazer algumas perguntas Vamos, senhor pinguim Espere Vem sua câmera Uma palavrinha, por favor, senhor pinguim Mantenha o foco nele Por favor Depois filmamos de frente Pica-pau em recompensa Não há nada como dirigir uma caranga clássica Cabelos ao vento O sol contra o rosto O volante em suas mãos Devagar, garotinho Devagar, agora Não vá morrer logo agora Meu dia de sorte Carros usados e boliche Próxima parada Bem da hora Rodas com desconto Vamos lá, garrinho Ah, quero um carro novo Mas onde é que eu vou conseguir pinta as pradas? Boliche Vença o campeão e ganhe 500 dólares Posso comprar um novo jogo de rodas com um prêmio Próximo boliche a 800 quilômetros Agora morreu de vez Local proibido, é? Tudo bem, só vou levar um minutinho Quer saber? Eu estou farto de ser seu comparsa Eu menti por você Trapaciei por você Lavei muita roupa suja pra você Por que tenho que fazer o seu trabalho sujo? Porque eu sou o Zeca Urubu O que me dá o direito de mandar embaixotes Como você, oras É por isso Onde eu me inscrevo para desafiar o campeão? Ora, é bem aqui, meu bom otário Quer dizer, senhor Claro, eu tenho uma taxinha de participação de cinco pratas Que dará a chance de vencer a mim O campeão Ah, não Eu estou sem grana Acha que eu posso usar o meu belo automóvel Como taxa de entrada? Meu bom Vai participar Do campeonato Se deu mal Deixou dois separados Não vai derrubar os dois O que? Isto é impossível Mas não improvável Ah lá, um ônibus espacial Onde? Não vi nenhum ônibus espacial Ei Ora, que tipo de truque é este? Minha jogada foi perfeita Talvez precise usar lentes corretivas Demorou Demorou Eu não preciso de óculos para ver o que eu estou vendo Eu acho que está vindo alguma trapaça Passa Esta passou perto Uh, não está indo muito bem, né filhão Ponto para mim com o outro Strike Fica Tire 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 Ache Tire Só no estanquezinho Opa, por acaso Outro estanque? Oh, Deus Estou perdendo a prática Não, é outro strike Strike, strike Última jogada, camarada Sua bola, senhor pica-pau Strike, mas agora é tarde, meu bom Zeca Urubu ainda é o campeão E aquela bela caranga lá na frente É toda minha Vem cá, ajudante Você e eu vamos dar o fora Antes que a nossa batata fique assando Procura-se o campeão Zeca Urubu Ai, minha nossa Recompensa de 5 mil pratas Furto, roubo e atividades ilegais Olha, o malvado ladrão e trapaceiro Alô, telefonista Ligue-me com a polícia Isto mesmo, policial? Zeca Urubu está aqui no clube de boliche Sim, eu entendi Aham, sei Mas policial Ele é procurado por crimes Sim, eu entendi Formação de quadrilha Desobedecer os sinais Cheques sem fundos Furtos Fraudes Roubo a banco Sim, eu sei Isso é sério, amigo Mas estamos ocupados com casos sérios agora E eu... Mas policial Ele está sendo em local proibido Não é o que parece Saia do veículo agora, senhor Não foi minha culpa, meu bom guarda Eu só estava Talvez eu não tenha sido claro Eu disse Saia agora do seu veículo Tenho o direito de ficar de bico calado Se não quiser ficar de bico calado Eu mesmo fecharei o seu bico Tchauzinho Obrigado pela recompensa Adiós Eu sinto muito Picolino em Programa de TV Ei, eu nãoables Não tem leitura dosjos Não tem leitura Eu sou mais Entraremos no ar em 15 minutos Vá procurar um animal para o meu programa sobre animais Sim, Helga Como quiser, Helga Um dia esta estrela terá meu nome Apresentarei um belo programa sobre animais Mas hoje não A torta está deliciosa hoje Espere É um animal selvagem Nada é mais selvagem do que um pinguim Os pinguins adoram peixes e esta será uma isca perfeita Amém 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 Allegra Ah O que é isso? Os animais são tão ingênuos! Elga, Elga! Veja, eu trouxe um... um pinguim que usa o chapéuzinho! Gostei disso! Vamos filmar! Anda, monte! Gostei! Volto num segundo! O quiabo está mesmo uma delícia! Que bom que eu não recomendei pra ele nada da panela! Não é à toa que eu chamo de pinguim! Eu trouxe o pinguim! Eu trouxe o pinguim! Já sei! Vá pegar o pinguim! Esqueça o pinguim! Vou facilitar as coisas pra vocês, tá bem? Traga o urso polar! Dê a ele o que quiser! Toda comida que ele quiser! Mas eu quero ele no programa! Ou você está despedido! Posso apresentar um programa sobre animais melhor do que Elga em qualquer dia! Desculpe, pinguim! A Elga escolheu o urso polar! Não adianta, pinguim! O urso polar é ideal para o programa de Elga! Sabe, é mesmo um pinguim muito persistente! Apareceria no meu programa se eu tivesse um! Tá bem, terá um contrato com a TV que inclui muita comida! Ora, isto é francamente maquiavérico, pinguim! Fará sucesso em Hollywood, eu garanto! Perfeito! Monte, eu vou entrar ao vivo! Monte! Ah, eu tenho que fazer tudo sozinha! Entrando no ar, o programa da Elga! Hoje veremos um urso polar em pessoa! Monte! Adeus, Elga! Olá, meu programa sobre animais! Monte! 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 Está despedido! Hoje, no meu programa que falará sobre animais... ...apresentaremos um pinguim muito especial em casa... ...neste cenário super confortável! ...tribunal! Silêncio! Silêncio no tribunal! Agora, senhor pica-pau! Diga à corte exatamente o que aconteceu no dia em questão! Bom, lá estava eu, excelência! Sentado no banco, esperando o ônibus! Foi quando chegou aquele insensível e colocou o seu pesado... ...o senhor sabe o que é em cima do banco! Eu fui dar de cara com uma árvore! Felizmente, o médico testemunhou tudo e ofereceu sua ajuda profissional... ...de imediato! Recentemente sofreu algum acidente que possa lhe causar dor e sofrimento... ...pelos anos que virão? Ligue-me! Isto pode lhe poupar uma grande dor de cabeça! E esta é toda a verdade, excelência! Senhor Leôncio! Na condição de juiz, eu condeno a cuidar do queixoso senhor pica-pau até que ele se recupere! E para garantir que cumprirá com o que manda a lei... ...eu indico esta criatura para ficar de olho no senhor! Por favor, toupeira! Ou é prisão perpétua! Donoce! Leôncio! Você está bem, meu amiguinho passarinho! Leôncio cuidará muito, muito bem de você! Agora fica aí! Há mais alguma coisa que eu possa fazer por você, meu pequenino amigo do peito! Meu querido pica-pau! Leôncio! Leôncio! Ajeita meu travesseiro! Pronto, assim está melhor! Muito bem, meu amiguinho do peito! Há mais alguma coisa que eu possa fazer por você? Bom! Já que me enxonhou, Leôncio, meu médico me preparou uma listinha! Lagostas frescas? Isso é um absurdo! Olhe um, senhor! Ah! Ah, já, já, já! Não estamos na época de pescar lagostas! Ora, eu vou mandar trazer do exterior! Revistas, muito bem quentinhas, TV com tela grande, aparelho de sol, CD, banheira quente... Ah, já baixa! Chega deste monte de ferro escorridia! Pronto! Evidências! Eu vou levar tudo ao juiz! E é ô, senhor! Vem logo! O programa de TV já vai começar! Ah! Ah! Que sede! Eu vou beber um pouco d'água! Oh! Ah! 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 Se afogado! Por que que não espera um minuto? Leôncio! 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 Leôncio, que tal uma cançãozinha de Nenar para eu dormir? Ah! Eu vou até ali já volto! Leôncio! Leôncio! Eu preciso de uma coisa mais suave! Hum... Talvez um pouco mais clássico, Leôncio! Agora toquem tudo junto, Leôncio! Por favor! Leôncio! Leôncio! Ela está muito escura aqui! Leôncio! Arrasse a cama para perto da TV! Leôncio! Está muito claro! Leôncio! Está bem, Sr. Pica-Pau. Por enquanto é só isso mesmo, Sr. Pica-Pau. Se precisar de algo mais, basta puxar esta corda e chegarei aqui em seguida. Agora eu preciso ir dormir. Boa noite, Leôncio. E não suma. Eu posso querer que você coce meu pescoço. Dormir. Ei, Leôncio, seu ronco não me deixa dormir. Não pode ir dormir em outro lugar? Faz um copo de leite morno para mim, sim? E, Leôncio? É, Leôncio? O que houve? E, Leôncio? O que houve? E, Leôncio? E, Leôncio? E, Leôncio? Ele é o oncio? E, Leôncio? Diga X. Então, Dr. Lele, foi tudo uma farsa? Bem, aparentemente não percebi que este pequeno Pica-Pau estava fechendo. Mas, mas, Sr. Silêncio! Eu juro que eu... Silêncio! Diante desta evidência, não tenho outra escolha se não condená-lo, Sr. Pica-Pau, a cuidar desta pobre indefesa criatura até que ela se recupere. 50 pratas por um cavalo? Esses são os melhores cavalos das redondezas, parceiro. Eu me esqueci como se monta um cavalo, mas sei mais do que muitas pessoas podem saber, parceiro. O segredo é quem monta, e não o cavalo. Oh, vejo que seu ego é maior do que o chapéu. Eu vou te mostrar o que mais temos. Não. Não. Não, muito caro. Cinco pratas? É esse aí. Ah, eu não sei não, Sr. Pica-Pau. Sabe, nós compramos um monte aqui numa fazenda bacana, lá no sul. Ele não quer saber de fazer nada, só fica dormindo e comendo. Malangrão, hein? Era sorte se conseguir tirá-lo do estábulo para andar. Eu aposto com você cinco pratas que eu não só faço ele andar, como também posso vencer vocês numa corrida até o final do vale. Tá apostado, forasteiro. Vamos lá, então. Te vejo na chegada, Pica-Pau. Não, se eu vê-lo antes. Primeira regra da montaria. Uma mula sonolenta não é uma mula trabalhadora. Ah, tá... Ah! Bora! Eu vou te mostrar como é que nós lidamos com pulas preguiçosas e me matas lá pelas minhas bandas. Agora estamos indo para algum lugar. Começando a ficar muito chato. Ah, eu sabia que ia conseguir abrir os seus olhos, turminho. Segunda regra da montaria. Assim que sua mula acordar, tire ela da cocheira. Esse cara está conseguindo me tirar do sério. Ah! Ah, então essa mula pensa que é da alta sociedade, hã? Então vamos dançar conforme a música. Oh, estou salvo! Puxa vida, perdi meu cavalo de estimação de polo e o jogo começa em minutos. Ora, um cavalo da sua estatura pode substituí-lo, não pode? Ah, pois muito bem. Olha aqui, meu garoto. O que você tem que fazer é acompanhar a bola de polo para onde ela for. Aprendeu? Muito bem, muito bem. Bom trabalho, meu velho. Agora nós vamos continuar nossa jornada pela trilha até o campo de polo, por favor. Qual é o problema, meu velho? Você nunca percorreu uma trilha antes? Bom, não tenha medo. Regra número quatro, quando você o tiver onde quer, encha ele de gentilezas. Tudo que uma mula deve fazer numa trilha é colocar uma pata diante da outra e pronto. É assim, ó. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. É como se estivesse voltado para a escola, não é, meu velho? Entendeu? Hein? Monte. Ah! Ah! Inaceitável! Eu vou montar em você! Marche! Assim, assim. Essa é uma curva bem simples. É, meu jovem, você tem o dom e com a minha habilidade na montaria eu posso transformar você numa mula espetacular. Mas chega, chega, chega de esquerda. Agora vamos em frente que atrás vem gente. Vamos lá, rapaz! Vamos lá! Ah, tia, chega! Pode parar! Tô vendo você escondido aí, hein? Covardão! E aí? O que vai ser preciso para transformar você numa mula de montaria, seu medroso, morto de medo, covarde? Espera aí! É isso. Regra de montaria número 5. Trate uma mula como uma mula. Mas você tem que fazê-la entender isso antes. Tô de baixo! Cuidado, Joel! Avalagem! Vambora, mula! A menos que você queira que essa seja a sua última viagem. Eu acho que era melhor deixar você aqui, sabia? Sanga! Vamos em frente e antes que a avalanche pegue a gente. Muita pra vocês, amigos! Muita pra vocês, amigos! Ora, essa! Eu não acreditaria se não tivesse visto com os meus próprios olhos. Você conseguiu domar a mula. Toma aqui, forasteiro. Suas cinco pratas por montar a mula. Cinco pratas? Fala sério! Eu valho muito mais do que cinco pratas. Eu valho pelo menos umas seis pratas. Se você tivesse juízo, você o contrataria para ensinar a montar a tex. Ele é fabuloso! E agora eu sou fabuloso por causa dele, ué! Porque eu sei cozinhar, eu sei fazer coisas com madeira, eu sei até costurar, eu sei até tricotar, eu sei até... Feliz aniversário, meus sobrinhos! É! Bolo Floresta Negra com serragem de cobertura a nosso favor! Eu vou pegar o presente de vocês lá no carro. Sobrem as velinhas para que a fada do desejo realize seus pedidos. Fada dos desejos é ruim! Ah, parece que esse é o lugar! Vamos pedir um bebê dinossauro! Ah! Ih, espera! Onde guardaríamos o dinossauro? Não, não, vamos pedir outra coisa! É, vamos pedir olhos de laser! Ah! Não, não, espera! A gente colocaria fogo em nossas revistas só de olhar! É, que tal... não! Ah, também não! Ah, eu não tenho o tempo todo pra isso! Eu sou o Tweek, a fada dos desejos! E estou aqui para que seu desejo de aniversário se torne realidade! E não tem o dia todo! Oh, bolo! Eu tenho 4.997 pontos de desejos realizados! E eu só preciso de mais três desejos e ganho a viagem grátis para Bora Bora! Então fomos com isso! Qual é o desejo? Ah, é... nós... sei lá! Gostaríamos de voar como você! É, por favor, nos faça voar! Fazer voar? Certo! Por pouco! Ah, eu acho que ela ficou legal! Ah, demais! Parece que uma moça vai fazer um desejo com um dente de leão! O dever me chama! Au! Crianças, tá aqui! Crianças! Puxa! Ah, nosso presente! Parece que comeram e se mandaram! Ai, melhor pra mim! Ai, isso... Vamos ver o que o Tio Pica-Pau tem pra nós! Tio Pica-Pau! Tio Pica-Pau ajuda a gente! Tio Pica-Pau! Ah! 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 Eu quero dormir! Sai, um inseto! Ah! 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 Sai! Sai! Sai pra lá! Sai! Sai! Ai! 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 Vermosca com certeza é uma porcaria! Eu quero um pedido diferente! Vamos achar o Twiki! Ele disse que ia ver uma moça sobre um dente de leão! Vamos! Ele vai realizar o desejo do Leôncio! Não! Vocês de novo! O que foi? Queremos outro desejo! Impossível, amiguinhos! Apenas um desejo por aniversário! Aliás, eu não vou voltar atrás agora que preciso de dois desejos para ir para Bora Bora! Sou mal! Ah! Vamos! O que vamos fazer? Nosso próximo aniversário é só ano que vem! O trabalho dele é realizar todos os tipos de desejos! Esses dentes de leão não são fáceis! Esta noite, vamos pedir para a primeira estrela que aparecer, que ela vai nos dar um novo pedido! Até lá temos que evitar que ele cumpra seus últimos dois pedidos! Ah, será que eu tenho que fazer tudo sozinho? Alô? Alô? Vamos comprar um pônei! Para onde aquela morsa foi? Ah, é agora! O osso da sorte! Ah! O lara morsa está certo! Pode deixar que é comigo mesmo! Ele vai realizar um dos seus últimos desejos, senhor Itami! Ah, é? Vamos ver! Finalmente, posso pedir um par de mocassins ortopédicos arquirrival! Ah! Ah, o que é isso? Você! Volte aqui! Tadá! Eu sou o Twink, a fada dos desejos! Estou aqui para oferecer tudo o que me pedir, é claro! Se você jogar o osso da sorte fora! Eu assombrado! Fadas do desejo! Ah, espera um minutinho! Vamos sair daqui! Toma isso! A minha fada mãezinha me disse que eu passaria por dias horríveis assim! Olha, Splinter, a primeira estrela está lá! Agora temos um novo pedido! Um pedido? Ah, eu vou lhe dizer qual é um bom pedido! Eu pediria para esse dia recomeçar! Ah, está vendo! Splinter! Nós voltamos no tempo! Eu estou onde eu comecei! Mais três pedidos para eu ganhar as minhas férias! Nós queremos nosso pedido de aliviar de novo! Queremos ser fada dos desejos! E quais são você? Oh! Não! Não, 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 não! Nada disso! E quer sua viagem para Bora Bora? Nos transformem em fadas! Oh, o que eu posso fazer? Agora me deixo em paz! Você tem que treinar, gente! Para onde vamos primeiro? Eu tenho que arrumar um novo emprego!